Está chegando o período de férias escolares. Muita coisa muda a rotina das famílias e você já sabe o que fazer nas férias? Confira. É tempo de férias escolares, filhos em casa, nada de horários, lições, leve e traz da escola, enfim, missão cumprida. Muitos pais comemoram as férias dos filhos, pois elas representam um descanso para eles também. Outros, porém, não sabem o que fazer com os filhos em casa e se atrapalham. Não planejam as férias conjuntas e não têm onde deixar os filhos. Assim, ficam ansiosos e acabam por desejar que as férias acabem logo. Primeiramente, há uma preocupação para todos nós. É a saída da escola, principalmente no período que antecede as férias escolares. William, por que nos preocuparmos com as nossas crianças neste período? Os condutores deverão atentar não somente neste período, devido às crianças saírem eufóricas para as férias, mas atentar também durante as férias, no qual veremos mais crianças na rua. Quais os tipos de ocorrências mais comuns que o bombeiro atende durante as épocas de férias escolares? São ocorrências envolvendo esportes, esportes lúdicos como quedas, fraturas, entorces, envolvendo utilização de pipas, cortes, quedas de laje, quedas de um nível ao outro, atropelamentos e outros tipos de ocorrências envolvendo as atividades que as crianças praticam na maior parte do tempo. Carol, o que você vai fazer nas suas férias? Eu vou no parque ler e se divertir. Brincar lá na minha avó. Ler e principalmente brincar. As férias são merecidas por todos, os que foram aprovados e mesmo os que não foram. Todos estudaram o período todo, fizeram seus deveres e se empenharam, alguns mais, outros menos. Férias devem ser férias. Professor, o que fazer para que as férias dos nossos filhos sejam agradáveis? A cidade de São Paulo oferece muitas oportunidades de tornar as férias dos nossos filhos mais agradáveis. Nós temos cinemas, teatros, museus, parques e muitas dessas atividades com preços acessíveis e até gratuitas. O mais importante das férias é acompanhar os filhos, não somente levá-los ao parque ou a esses lugares. É conversar com os filhos sobre o que está sendo mostrado para eles e isso vai servir também como um momento de estudo, de reforço para eles nas férias. Com relação aos estudos, é aconselhável colocar as crianças para ler um livro, estudar durante as férias? Sim, a leitura é muito importante não só durante as férias. Porém, nesse período de férias, o mais importante mesmo é colocá-los, conversar com eles, discutir com eles o que eles entendem desses livros e mesmo nos passeios, se for programada uma viagem, por exemplo, discutir com eles durante a viagem as características das estradas, por que as paisagens são daquela forma e isso também vai melhorar o relacionamento pais e filhos. Férias é tempo de aprender coisas novas e diferentes. O convívio mais próximo com familiares, descompromissado da rotina escolar, proporciona outras aprendizagens de natureza diferente das acadêmicas. Porém, igualmente importantes para a construção de uma pessoa equilibrada e instrumentalizada. Pense nisso. E boas férias. É isso aí. Seja lá qual for a programação para as férias de uma criança ou adolescente, o importante mesmo é a realização de atividades saudáveis em todos os sentidos e que os pais participem o máximo possível. O exemplo e a presença dos pais são muito importantes. Esta semana começou o inverno. Algumas doenças nos preocupam. Essa época do ano. Confira. Durante os meses de junho a setembro, o que compreende o inverno são típicas as doenças, quase sempre virais, que afetam essencialmente o nariz, a garganta, os brônquios e os ouvidos. As mais frequentes são rinite, sinusite, bronquite, asma, enfisema e pneumonia, resfriado e gripe. Fique atento aos sintomas mais comuns, que são a febre, secreção nasal autoriza, tosse seca, falta de apetite, vômito, dor de ouvido e dor de cabeça. Ao perceber alguns desses sintomas, é fundamental procurar um médico antes de se automedicar. Beber água também é um excelente remédio para prevenir a gripe, hein? Você fica agora com o quadro Polícia Militar em Ação e as dicas de segurança. No dia 22 de junho, policiais militares da cidade de Porto Ferreira receberam denúncia anônima que na rua Manuel Miller, no bairro Cristo Redentor, havia tráfico de entorpecentes. Num terreno baldio, acharam um adolescente de 16 anos com dinheiro, maconha e cocaína. O adolescente foi apreendido e liberado para ser o responsável. Policiais militares do Canil de Ribeirão Preto, no dia 22 de junho, por volta das 14 horas, no bairro Campos Elísios, após denúncia anônima, identificaram um indivíduo em atitude suspeita que saía de um terreno baldio. A equipe conseguiu abordá-lo e, em revista pessoal, localizaram um revólver calibre 32, porções de maconha, cocaína e crack, uma balança de precisão e R$ 47,00 em dinheiro. A ocorrência foi apresentada na central de flagrantes, onde foram apreendidos objetos e elaborado o boletim de ocorrência de ato infracional, de tráfico de droga e posse de arma de fogo. O menor foi liberado para sua genitora. Em 25 de junho, por volta da 1 hora da manhã, a Polícia Militar Rodoviária abordou um caminhão e um veículo de passeio na rodovia Marechal Rondon, próximo ao município de Valparaíso. Após a abordagem, na carroceria do caminhão foram encontrados 10 volumes, contendo mil conjuntos de agasalho de diversas marcas que vinham da Bolívia. As mercadorias contrabandeadas e os veículos ficaram apreendidos na delegacia da Polícia Federal de Araçatuba. Mediante ao pagamento de fiança, os indiciados foram liberados. Dicas de segurança da Polícia Militar. Dicas de segurança da Polícia Militar. E o programa de hoje vai ficando por aqui, mas não esqueça dos nossos telefones de emergência. Polícia Militar, 190 Corpo de Bombeiros, 193 e 181 é o telefone do Disque Denúncia. Polícia Militar, a nossa missão é proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime e preservar a ordem pública. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho